Yeah, English can be weird. It can be understood through tough, thorough, thought, though. E o povo vai à loucura! Como assim? Não sei mais falar inglês, achava que sabia, mas agora eu percebi que eu não sei nada. Que história é essa de thought, though, thorough? Como assim? É muito TH junto! Bom, hoje a gente vai te mostrar algumas palavrinhas, na verdade seis, que tem escritas parecidas, pronuncias parecidas também, mas significados completamente diferentes. Nunca mais você vai se confundir com esse monte de palavrinha com TH no inglês. Bora aprender? Primeira palavrinha, tough, tough. E ela significa algo difícil, complicado, dependendo do contexto pode significar resistente, forte. I had a tough day. These shoes are made from tough rubber. Segunda palavrinha, though, though. Desse jeitinho que você tá vendo escrito, though. E é um advérbio que significa entretanto, embora, não tanto. He didn't come, even though he said he would. Though the twins look alike, they act differently. Terceira palavra, thought. Thought. Com esse soprinho, né? Thought. Que como substantivo significa pensamento, reflexão. E como verbo, ele é o passado de pensar, né? Do verbo think. That idea never entered my thoughts. I thought we were eating pizza tonight. No. Quarta palavra. Through. Through. Que pode ter alguns significados aí variados, mas basicamente significa por meio de, através de, e até também pode significar ao longo, ou durante os anos, no passar de tempo. Through. 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 E perceba que tem uma linguazinha no meio dos dentes, ó. Through. Through. Eu acho que é uma das mais dificinhas pras pessoas, né? Praticarem, então ó, presta atenção. Vamos ver um exemplo. The river flows through the city. They drove through the night. He got the promotion through hard work. Kids typically go to school Monday through Friday. Nossa quinta palavrinha é throughout. Throughout. Que pode significar completamente, por completo, inteiro, ao todo, ou ainda do começo ao fim. E o legal é que essa palavrinha é meio que uma variação da anterior que eu acabei de falar. Through. E o significado também é meio que complementar. The news spread throughout the whole country. He loved her throughout his life. Sexta e última palavra. Eu acho que as pessoas não conheciam essa. Se tinha alguma que você não conhecia, era essa, né? Que é thorough, thorough. Significa meticuloso, algo bem cuidadoso por completo. Thorough. E uma dicasinha na pronúncia. Dividi em dois. Thorough. 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 E a tônica tá nesse th. Tudo bem? Não vai falar. Thorough. Tudo bem? O folga no começo. Thorough. Thorough. Bom, agora que a gente já explicou todos esses ths, vamos voltar pra frase do começo do vídeo que vai ficar mais fácil de entender. Essa frase é do David Burge. Aí a gente começa. Yes, English can be weird. Sem muitas dificuldades. Sim, o inglês pode ser estranho. Aí a gente continua. It can be understood. Essa também é tranquila. It can be, tem esse it, porque no inglês a gente precisa de sujeito pras frases. Can be, pode ser understood, entendido. Então isso, né? O inglês pode ser entendido. Through. Esse aí é o através, por meio de. Tough, thorough, thought. Então o tough é esse duro, né? É difícil. Esse thorough, que é o minucioso, cuidadoso. E o thought, que é pensamento. Então, pode ser entendido através de um pensamento duro, né? Ardo e minucioso. E termina com não. Que é o no entanto, né? Então a frase fica. Sim, o inglês pode ser esquisito. Mas ele pode ser compreendido através de um pensamento ardo, minucioso. No entanto. Ficou mais claro? A gente espera muito que você tenha gostado desse vídeo. E conta aqui embaixo se você conseguiu na sua casa treinar essas pronúncias. Se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve agora mesmo pra ser sempre notificado dos vídeos que a gente coloca por aqui. E já deixa o seu like pra gente saber que você gostou desse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye. See you. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.